Boa tarde, nós vamos ter agora a primeira aula do professor Severino Collier Coutinho. Ele é professor da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, no Departamento de Ciências da Computação. Acho que é justo dizer que é um algebrista, mas que tem bastante interesse também em assuntos relacionados à computação algébrica. É um pesquisador, um B, do CNPq, que fez mestrado na própria UFRJ, não é isso? UFRJ. UFRJ, verdade. E depois doutorado em Leeds, na Inglaterra. E ele vai nos falar integração de funções alimentares. Obrigado, Noder. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês do que parece ainda ser um dos segredos mais bem guardados dos matemáticos. Quando eu fiz cálculo, muitos anos atrás, meu professor de cálculo 1 falou assim, Ah, porque quando a gente acabou de aprender derivada, calcular derivada e tal, ia começar a falar de integral. E aí ele falou, ah, derivada é uma coisa automática, é um algoritmo. Agora, integração não. Integração é uma arte. Você tem que aprender. Mas, na verdade, isso não é verdade. Já não era verdade quando eu fiz, na década de 70, o curso de cálculo 1. Existe um algoritmo, não está completamente implementado em nenhum sistema de computação algébrica até onde eu sei, mas existe um algoritmo capaz de você dar para ele a integral que você quer calcular. Estou falando só de funções de cálculo, aquelas funções que a gente aprende lá, o que é polinômios, funções racionais, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, combinação dessas coisas com raízes. Você dá para o sistema a sua função e ele ou retorna a integral da função ou então retorna não ter integral. Não ter integral significa que ele não foi capaz de calcular a integral em termos de funções elementares. Mas esse não foi capaz, na verdade, significa que a integral não existe. Não é uma... Ah, porque esse sistema não está suficientemente desenvolvido para calcular nada. Se ele disser que não tem, não tem. Não tem integral em termos de funções elementares. O algoritmo já existe há muito tempo, mas as implementações completas dele, infelizmente, ainda não foram feitas. A mais completa de todas é de um sistema que hoje em dia existe em domínio público, que se chama Axion. E, ao longo do curso, eu vou tentar explicar para vocês um pouco do que é que... Da parte mais elementar, de como a coisa funciona. Para você fazer, realmente, o sistema funcionar, o algoritmo funcionar corretamente, você precisa de bastante álgebra, que é outro segredo muito bem guardado. O cálculo 1, na verdade, é álgebra, não é análise, como os matemáticos acham. E, como a gente vai ver, na parte inicial, dá para você ter uma ideia de como é que é o funcionamento da parte geral. um pouquinho, tá? Lá no final, eu espero falar um pouquinho sobre integração de funções algébricas e discutir um pouquinho o que significa não existir integral, como é que se prova que o integral não pode ser escrito em termos de funções elementares. Então, eu lembro para vocês que, quando eu estou falando de integração aqui, o que eu quero falar é integral indefinida. Ou, se você preferir, primitiva da função. Então, eu estou imaginando uma situação assim, você tem, sei lá, tem uma função f, o que eu vou escrever é isso, e o que eu quero dizer por isso é que essa função aqui pode ser derivada, e a derivada dela é o fz. A pergunta é, eu quero achar essa aqui. E, a maneira como você chega a essas regras é, evidentemente, de trás para frente. Você pega, por exemplo, um polinômio, sei lá, x elevado a n, aí você deriva, isso aqui vai dar n, x elevado a n menos 1, tudo bem? Como é que você reverte, então? Então, isso significa que, se você integrar x elevado a n, talvez eu devia ser botado n mais 1 aqui, né? Para ficar bonitinho. Então, se você integrar x elevado a n, isso vai ser x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, essa é mole. Calcular integral de polinômio é tranquilo. Então, qual é a próxima coisa que você tentaria? A próxima passo seria fazer funções racionais. Então, nesse caso, a gente está olhando para uma função que é o quociente de dois polinômios. em uma variável, tá? Polinômios em x. Uma pergunta que a gente vai ter que enfrentar em breve é que tipo de coeficientes a gente vai permitir para esses dois polinômios? A gente vai voltar a isso mais para frente. E aí, o que eu gostaria de saber é o que é que dá a integral desse negócio aqui. Então, uma pergunta... Já que a integral de polinômios deu sempre polinômio, você pode estender aqui de funções para polinômios sem nenhuma dificuldade. Integral de funções racionais, será que dá sempre função racional? Mas aí você calcula a derivada para ver o que acontece quando você calcula a derivada de uma função racional. E se você supuser que f e g são primos entre si, no sentido que o mdc entre os dois polinômios é 1, você vê que aqui tem um pequeno problema. a potência que aparece aqui embaixo é quadrada. Então, se você tiver funções racionais que não envolvam um quadrado no denominador, não vai dar... não vai ser simplesmente a derivada de uma função racional. Então, por exemplo, o exemplo mais óbvio de todos, se você tentar integrar 1 sobre x, o que dá como resultado disso não é mais uma função racional. Então, aqui você tem polinômio, aqui você tem logaritmo. Então, integrar funções racionais já começa a ser um problema quando você vai tentar criar um algoritmo para fazer a integração de qualquer função elementar. E talvez eu devesse dizer logo o que eu quero dizer para uma função elementar. Para vocês não... Eu vou ficar repetindo função elementar, então vamos lá. Função elementar. Então, melhor uma maneira de você descrever a construção de funções elementares é da seguinte maneira. É uma construção recursiva. Então, a definição que eu vou dar aqui é uma definição recursiva. E aí, em uma definição recursiva, você tem que dizer quem são as funções que estão na base e aí você tem que dizer o que é que você pode repetir duas vezes, iterar, para combinar essa função. Então, você começa na base simplesmente com f de x igual a x e constantes. Novamente, a natureza dessas constantes a gente tem que parar para pensar. E... em seguida, você tem que dizer quais são as operações que você pode aplicar recursivamente, começando com funções desse tipo. E as operações envolvem as operações algébricas usuais, soma, subtração, multiplicação, divisão, extração de raiz. Na verdade, eu vou permitir coisas mais complicadas, mas eu não vou, nesse momento, querer tocar nesse ponto. E, além disso, a gente vai permitir tomar log, exponencial, senos e cossenos. Se você quiser, a gente pode botar aqui funções... Talvez eu pudesse excluir aqui... Eu ia escrever arco-posseno aqui, coisas desse tipo, mas talvez basta dizer aqui inversa dessas funções. Nesse caso, por exemplo, precisaria nem ter posto log, na verdade. Então, essas são as funções elementares, essas são as funções que a gente vai tentar integrar. E a ideia é você tem uma função elementar, essas são as funções do cálculo que a gente aprende, você quer integrar. E você quer saber quanto é que dá uma função elementar. E o primeiro lugar onde aparecem problemas é aqui, funções racionais. Então, eu vou começar a tentar explicar para vocês... Na verdade, eu espero estar relembrando na aula de hoje coisas que vocês já viram. Eu não tenho certeza se todo mundo já viu, mas talvez valesse a pena perguntar. Quem aprendeu a integrar usando frações parciais em cálculo? Maravilha, quase todo mundo. Então, a integração de frações parciais do ponto de vista da computação algébrica é provavelmente a coisa mais importante que você devia aprender em cálculo. Porque as ideias das coisas de integração de funções elementares estão calcadas em cima de integração de frações parciais. Eu vou tentar relembrar hoje a integração de frações parciais e aí a gente vai ver como é que isso engata com as coisas que vêm nas próximas aulas. Então, vamos tentar... um pouquinho de história para a gente poder se situar. O primeiro a tentar achar um algoritmo para calcular integrais de frações racionais foi Leibniz. E, na verdade, ele empacou. A gente vai ver aonde ele empacou exatamente. E o primeiro a descrever o algoritmo da maneira como a gente aprende em cálculo que eu vou descrever aqui foi Daniel Bernoulli. 1.700... Não, desculpa. Iocno Bernoulli. 1.703. Tá? Então, como é que funciona o algoritmo? E o porquê que... Onde é que exatamente o Leibniz teve problema? Ah, talvez uma coisa que o pessoal que sabe um pouquinho de história acho estranho de não falar de Newton. Newton não enfrentava esse tipo de problema. Porque o que Newton fazia era o seguinte. Ele pegava a função, expandia como série de potências, integrava termo a termo. Acabou o problema. Tá? Então, para Newton o problema não existia. Porque tudo o que ele fazia era simplesmente expandir a função em termos de série de potências. Ao passo que, no caso do Leibniz, não. A maneira como ele tratava o cálculo era um pouco diferente, mais parecida com a maneira que a gente está acostumado a ver hoje em dia. E daí você... O primeiro problema que surge realmente se você pensa em classes de funções, é a integração de funções racionais. Então, a função que eu vou tentar integrar eu vou escrever sempre na forma F sobre G. Eu posso sempre supor que o grau de F é menor do que o grau de G. simplesmente porque se não for eu divido F por G. O resto vai ter grau menor. E aí, quando eu escrever a função na forma GQ mais R sobre G vai ficar Q mais R sobre G. Então, quando você for integrar isso aqui dá um polinômio que é a integral de Q. Isso aqui é um polinômio. mais a integral de uma função com o grau do numerador menor do que o grau do denominador porque o R é o resto que tem sempre grau menor do que o G. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Tem que primeiro fatorar eu tenho que fatorar G. Então, esse é o primeiro ponto onde a gente vai ter que parar e se perguntar o que é que exatamente a gente quer fazer quando eu falo de fatorar G. Porque você vai obter fatorações diferentes dependendo de onde você fatorar. Então, a pergunta que surge imediatamente aqui é onde? se você fatorar sobre Q o que é que você espera desse G? Sei lá, se é um problema de cálculo eu acho que provavelmente os coeficientes vão ser racionais. Então, eu posso tentar fatorar sobre Q. Aqui tem um algoritmo para fazer isso. Na verdade, tem um monte deles. O mais famoso é o L3 que é um algoritmo de tempo polinomial para quem sabe o que isso significa. O que o Bernoulli fazia era fatorar sobre R. Ou a gente pode fatorar sobre C. Nesse caso, a fatoração é completa. Todo mundo, todos os irredutíveis vão ter grau 1. Então, essa aqui tem uma grande vantagem. Os irredutíveis têm todos grau 1. Se você fatorar sobre R, que era o que o Bernoulli fazia, você pode ter grau 1 ou 2. E no caso de Q é uma bagunça. Pode ter grau o que você quiser. Pode ter polinômios irredutíveis de qualquer grau que você quiser. Eu vou fazer de conta que a gente está fazendo as contas sobre R. Mas se a gente está fazendo computação algébrica, em computação algébrica, também conhecida como computação simbólica, todas as contas são exatas. Então, na verdade, eu não posso trabalhar sobre R, ou até posso, mas tem que ver como que isso é feito, na verdade, que é outra coisa que a gente vai ter que enfrentar com as aulas para adiante. Então, eu vou fazer de conta o que eu estou fazendo aqui, mas na prática, se você está trabalhando com computação algébrica, os coeficientes vão ter que ser todos sobre Q ou alguma coisa que você pode expressar em termos de Q de uma maneira fácil. Então, vamos fazer de conta que a gente está sobre R. Então, eu tenho dois tipos de funções racionais possíveis, levando em conta os irredutíveis. Eu posso ter irredutíveis de grau 1 ou grau 2. Então, na hora que eu pego G, que é o denominador da minha fração, da minha função racional, eu vou expandir ele como um produto. Então, eu vou ter termos de grau 1 com as suas respectivas multiplicidades lá em cima. E aqui, eu vou escrever os termos de grau 2. Alfa não é uma boleta, né? com as suas respectivas multiplicidades. E aí, o que a gente quer fazer agora é tentar descobrir qual a primeira ideia que... o primeiro passo da redução final. O primeiro passo da redução é tentar reescrever aquela função racional f sobre g conhecendo, supondo que a fatoração é conhecida. Eu gostaria de reescrever a integral dessa função racional de maneira que ela envolvesse somente termos do tipo uma coisa de grau zero em cima e aqui alguma coisa de grau 1 mais e aqui coisas de grau 2. agora, nesse caso, eu posso ter uma coisa mais complicada aqui em cima. Aqui pode ser, sei lá, x mais beta. Pode ter uma coisa de grau 1 em cima. Tá bom? Eu gostaria de ser capaz de escrever essa função racional dessa forma. Bom, para fazer isso, eu vou precisar de usar um resultado de álgebra básico que geralmente é conhecido como algoritmo euclidiano sendo estendido. Eu vou dizer qual o resultado se você, por causa de você não conhecer o nome, talvez. Então, digamos que você tenha dois polinômios F e G em uma variável. Todos os polinômios que a gente vai lidar são em uma variável. E digamos que D seja o MDC entre F e G. Então, o algoritmo euclidiano estendido é uma maneira de você calcular escrevendo ele como, sei lá, um teorema. Ele diz existem polinômios alf e beta de maneira que a seguinte relação é verdade. D é igual a alfa F mais beta G. Quem já viu isso antes? Só para eu saber como. Tá, aí é bem menos, né? Então, se eu tiver tempo amanhã eu mostro para vocês como é que é como funciona o algoritmo. O algoritmo é o algoritmo euclidiano usual que faz divisões sucessivas e ele vem acompanhado de uma coisinha extra para poder calcular os valores de alf e beta. Então, eu espero ter tempo amanhã e explicar como ele funciona porque a gente vai usar muitas vezes. Então, vamos tentar voltar para cá e melhorar a nossa usando aquela fatoração melhorar essa função racional fazer com que ela se pareça cada vez mais com uma soma de termos desse tipo aqui. O que é que eu vou fazer para isso? Então, deixa eu mudar um pouco a anotação para ficar mais fácil de escrever. Eu vou escrever os fatores eu vou escrever os fatores como P1 até Pn então, os primeiros m fatores são da forma x menos alfa i e os seguintes são da forma beta i x ao quadrado mais gama ix mais delta i. Só para ficar mais fácil. aí, o que é que eu vou querer fazer em seguida? Acho que o que eu quero fazer em seguida é o seguinte eu quero olhar para as seguintes funções vou chamar de u de i eu vou escrever a função da seguinte maneira eu multiplico todo mundo mas eu vou pular se o índice aqui é i eu vou pular o iésimo fator então, aqui vai aparecer P1 até PI menos 1 aí eu pulo o PI aí aqui vai ter PI mais 1 PI para facilitar a anotação eu vou escrever esse mesmo mesma coisa aqui eu vou escrever assim de agora em diante P1 aí o PI vai aparecer com um chapéu em cima isso significa pula ele tá? tá legal? então, toda vez que eu escrever o chapéu em cima de alguém significa que naquele produto eu tô pulando aquele indivíduo aquele fator bom, o que acontece aqui é que eu vou querer calcular o máximo divisor comum entre todos os u's e quero saber o que é que isso vai dar bom o que acontece é que se você olhar para u1 digamos vamos começar com o P1 para ficar fácil tá? então, u1 você tá pulando o P1 o 1 começa de P2 o 1 começa assim P2 E2 e assim por diante mas se você olhar para o 2 o 3 e daí por diante o P1 vai aparecer em todos eles então P1 divide todo mundo aqui com exceção do 1 tá? então P1 não divide o 1 se você olhar para o P2 ele divide todo mundo com exceção do 2 e assim por diante então o máximo divisor comum não pode ser não pode conter P1 na sua fatoração porque P1 não divide o 1 não pode conter P2 porque P2 não divide o 2 não pode conter P3 P3 não divide o 3 e assim por diante então não sobra nada isso aqui vai ter que dar 1 tá bom? por que que isso é importante para mim? porque eu agora quero usar o algoritmo euclidiano estendido então na verdade o que eu vou usar é uma versão do algoritmo euclidiano estendido para vários aqui eu fiz para dois polinômios você pode fazer a mesma coisa para vários polinômios então usando o algoritmo euclidiano estendido eu tenho para cada U um determinado polinômio alfa existem polinômios vou chamar V1 a VN de maneira que quando você escreve a expressão V1 1 mais VN o N isso dá igual a 1 o que é que eu vou fazer agora? agora vamos começar para melhorar a integral então eu multiplico tudo isso por F divido por G e aí vamos ver o que é que acontece em cada uma das parcelas vamos pegar a primeira parcela por exemplo então na primeira parcela a gente vai ter FV1 aí U1 U1 é o produto de todo mundo menos P1 então você está dividindo por G e G é o produto de todo mundo deixa eu botar o P2 aqui ah, mas aí eu posso cortar e depois de fazer o cancelamento o que sobra é F de V1 dividido por P1 elevado a 1 posso fazer a mesma coisa com todos e o que vai acontecer é que você vai ter uma expressão como essa bom? bom ainda não está bom o suficiente porque ainda não está parecido com o que eu escrevi aqui então vou melhorar mais para mais ainda para começo de conversa pode acontecer do F de V1 ter grau maior do que o P1 é 1 então vamos tentar dividir então vou fazer o seguinte em vez de dividir por P1 é 1 eu vou ser mais esperto eu vou pegar o P V1 vou dividir por P1 em vez de dividir pela potência inteira vou dividir só por P1 tá? então vai ficar assim P1 vezes um certo quociente mais um resto que eu vou chamar de R0 e esse resto tem grau menor que o grau de P1 acontece que bom esse aqui já tem grau pequeno mas o Q pode ter grau grande aí eu divido agora o Q pelo P1 dessa vez é o R1 que tem grau menor e continuo dessa forma eu vou dividindo a medida que então aqui vai ficar P1 ao quadrado Q1 mais R1 P1 mais R0 agora se o Q1 ainda tiver grau maior do que o P1 eu divido de novo continuando desse jeito eu fico com a expressão assim P1 elevado a alguma coisa tô ficando sem letra aqui vai ter um sei lá vou chamar de Rmi mais R1 P1 mais R0 e todos esses caras tem grau menor do que P1 tá bom? bom paguei o meu objetivo mas a gente lembra então como é que vai ficar esse primeiro termo aqui quando eu dividir pelo P1 elevado a 1 vai ficar FV1 P1 elevado a 1 então aqui fica a expressão P1 elevado a 1 Rmi mais P1 R1 mais R0 divido por P1 elevado a 1 então aqui vai ficar vou ter os cancelamentos com o que tá lá em cima vai ficar Rmi P1 é 1 menos Mi mais R1 P1 é 1 menos 1 mais R0 P1 elevado a 1 tá? lembra que o grau de todo mundo aqui em cima é menor do que o grau de P1 então se P1 por acaso tem grau 1 esses caras são todos constantes se P1 tem grau 2 então aqui em cima eu posso ter polinômio até grau 1 que era exatamente o que eu tava querendo conseguir anteriormente tranquilo até? não tem muita novidade né? espero é claro que se eu tivesse um problema concreto eu teria que fazer isso com cada uma das parcelas e agora eu posso integrar pelo menos no caso em que P1 tem grau 0 ah, perdão P1 tem grau 1 então se o grau de P1 é igual a 1 não tem mais problema de integrar aqui em cima o que eu tenho são constantes os R's são constantes então não vão atrapalhar o processo de integração e quando você integrar 1 sobre x menos alfa i alfa 1 elevado a 1 você sabe o que vai dar isso aqui vai dar log de x menos alfa 1 se a 1 for igual a 1 e vai dar 1 sobre x menos alfa 1 elevado a e 1 a menos 1 esqueci um menos aqui menos aí escrevi certo? não, está errado estou confundindo derivar com integral isso aqui vai dar menos 1 sobre a 1 e aqui está certo 1 sobre x menos alfa 1 aí aqui é menos 1 menos 1 mais 1 isso o Leibniz sabia fazer esse não é o caso difícil o caso difícil para o Leibniz era o caso em que o P tem grau 2 então suponha agora que o P tem grau 2 vou esquecer os índices agora para facilitar então dessa vez eu vou escrever o P como sei lá alfa x ao quadrado mais beta x mais gama e a integral vai ser assim primeira coisa que transparece é que o caso em que o A é diferente de 0 é relativamente fácil de lidar então se você tem que o A é diferente de 0 suponha que o A é diferente de 0 aí você pode abrir a integral aqui e escrever A integral bom eu vou precisar da derivada desse cara em cima para a integral ficar fácil então aqui vai ter que ficar 2 alfa x mais beta aí eu vou ter que compensar dividindo por isso o que mais que eu tenho que fazer e eu tenho que compensar com beta também aqui vai ter que aparecer menos beta mais B e aqui vai aparecer alfa x ao quadrado beta x mais gama elevado às quantas se eu não fiz nada estúpido é isso aí não eu fiz né porque está faltando um sobre dois alfa aqui e aí acho que vai ter que compensar com dois alfa aqui para não avançar as coisas essa aqui é mole a derivada da expressão de baixo está aparecendo em cima essa aqui não tem problema sabemos integrar então tudo que sobrou foi a integral no caso em que em cima é uma constante e embaixo você tem uma potência de um cara de grau 2 esse é o único caso que falta tá então vamos ver como é que a gente faz isso bom primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar o denominador deixa eu repetir a expressão limpa aqui então o que a gente quer é tratar desse caso aqui então estou supondo o numerador só tem uma constante embaixo eu tenho aquele cara ao quadrado vou dar uma arrumada no denominador primeiro então o que é que eu quero dizer com arrumar o denominador vou completar quadrados aqui então completando quadrados acho que eu posso simplesmente dizer que eu vou completar quadrados e dizer o que é que dá não preciso fazer essa conta para vocês então completando quadrados eu posso supor que a integral é assim eu vou usar as mesmas letras talvez seja melhor não usar as mesmas letras para evitar a confusão então aqui vai ser x ao quadrado mais alguma coisa e só é claro que vai aparecer se você for escrever essa expressão para obter uma coisa desse tipo vai aparecer um monte de uma constante aqui eu estou ignorando a constante tá eu não estou dizendo que essa integral vai ser exatamente igual a isso não vai vai ter uma constante aqui multiplicando que eu estou simplesmente ignorando tá bom e esse caso aí é o caso complicado para o foi o caso que o olha não sabia resolver na verdade eu posso supor que o B aqui é igual a 1 simplesmente ajustando os parâmetros faltou o E esse é o caso complicado então vamos ver como é que a gente lida com esse tá é o único que falta para a gente poder ter o algoritmo completo que o Bernoulli expôs em 1703 então o que é que eu vou fazer aqui eu vou tentar integrar por partes esse negócio e ver o que acontece então eu quero integrar isso aqui por partes aí o que é que eu vou fazer aí eu vou escolher deixa eu ver eu vou escolher U como sendo 1 porque eu não tenho muita escolha para ele e vou escolher o V como sendo 1 sobre X2 mais 1 elevado a E então daqui quando eu desculpa é eu fiz trocado aqui o U era para ser esse cara está trocado então eu quero U como sendo isso e quero V como sendo 1 então integral V V' integral V não é problema isso aqui dá X sem problema esse aqui eu vou ter que derivar então o que é que vai dar isso aqui vai dar menos E sobre X2 mais 1 elevado a E mais 1 tá então isso aqui vai ficar U vezes V então aqui é X sobre X2 mais 1 elevado a E menos integral vamos despachar logo esse menos aqui botar um mais aqui botar a constante para o lado de fora aí vai ficar U' U' Eita me perdi então vai ficar U X U vezes V menos aqui vai ficar U' vezes V se eu não estou fazendo nada errado então aqui vai ficar menos mais E que é X ao quadrado mais 1 é mais 1 X se eu não fiz nada estúpido dá isso aí esse pedaço aqui não tem mais nada para fazer a gente tem que se preocupar só com a integral que está aqui tá como é que a gente arredonda essa integral então aquela termo de lá não tem mais nada para fazer ele já está aqui do jeito que eu quero mas é essa integral aqui bom eu posso dar uma arrumada nela posso escrever assim deixa eu ver eu quero botar aqui sobre 2 aí aqui fica 2X aqui fica X ao quadrado mais 1 elevado a E mais 1 isso basta? estou com a extrema sensação de estar cometendo um erro em algum lugar alguém está enxergando algum erro estúpido aí? um falador não entendi o linha está faltando 2X obrigado então deixa eu ver agora melhorou bastante do que eu estava esperando que fosse acontecer então ali faltou 1 aqui faltou aqui vai ficar 2X2 se eu não estou fazendo nada errado aqui eu puxo esse cara para fora fica um 2E maravilha aqui vai ficar um X ao quadrado beleza e agora? bom aí aqui eu posso arrumar um pouquinho mais mais 2E o que é que eu posso fazer aqui? eu posso botar um mais 1 aqui mas aí eu vou ter que compensar com um menos e aí vai ficar assim então esse lado de cá vai se simplificar vai ficar integral de 1 sobre X2 mais 1 elevado a E aqui vai ficar menos 2E integral de 1 sobre X2 mais 1 elevado a E mais 1 tá? lembra que tudo isso é igual a essa integral que está aqui então eu posso passar esse cara para o lado de cá vai ficar 2E menos 1 vezes essa integral o que é que vai dar? passo isso para o lado de lá vai ficar menos X sobre X2 mais 1 elevado a E passo isso para o lado de lá vai ficar mais 2E e quando você olha para lá a sensação que você tem é que eu fiquei com a situação pior do que eu estava né? porque aqui eu tinha E e aqui aumentou o grau no denominador mas é evidente que não era isso que eu queria o que eu queria era que o grau no denominador diminuísse porque aí eu ia diminuindo o grau de pouquinho em pouquinho até chegar na integral de 1 sobre X² mais 1 arco tangente acabou tá? mas só está ruim porque você está vendo do ponto de vista errado é a história do copo que está meio vazio meio cheio né? se você olhar daqui para lá é ruim mas se você olhar lá para cá é bom então eu posso reescrever isso assim e aí você vai entender porque é que é bom esse cara aqui eu vou escrever em termos dos outros então isso aqui vai ser 1 sobre X² mais 1 E mais 1 ótimo igual a X sobre X² mais 1 elevado a E mais 2E menos 1 e aqui fica 1 sobre X² mais 1 elevado a E aí o grau aqui era o multiplicidade lá era maior a multiplicidade aqui é menor faltou dividir por 2E obrigado 1 sobre 2E agora eu posso continuar fazendo esse processo até que eventualmente eu caio na integral 1 sobre X² mais 1 tá esse é o processo de Bernoulli então primeira coisa a gente tem que por que esse processo não é bom porque afinal ele é um algoritmo antigo funciona eu fiz as contas aqui tá mas essas contas que a gente faz do jeito que estão feitas aqui totalmente teóricas são um pouco ilusórias porque tem um ponto crucial ao longo das contas que não tem como executar de maneira exata num sistema de computação algébrica e esse ponto crucial tá logo no comecinho é o fatorar o denominador do jeito que a gente fez seria necessário fatorar o denominador sobre os reais não tem como fazer isso no sistema de computação algébrica mesmo que você me dê um polinômio com coeficientes racionais melhor que eu posso fazer para os fatores de grau 1 é aproximar as raízes em geral não tem como saber não tem porque as raízes serem racionais tá então a razão pela qual esse método de Bernoulli é ruim é porque eu não tenho como fatorar o denominador sobre os reais isso aqui não é uma coisa que possa ser executada de maneira exata e a brincadeira aqui é achar tudo exato então eu tenho que de alguma maneira contornar isso e a gente vai ver como na aula que vem contornar isso significa na verdade bom o primeiro pensamento que talvez ocorra seja pega esse negócio e fatora sobre o que? isso você pode fazer mas ainda assim tem um custo alto suficiente para não valer a pena tem uma fatoração ainda mais barata do que fatorar o polinômio sobre Q que é a que a gente vai adotar é um algoritmo antigo e o que o algoritmo vai fazer na aula de amanhã é isolar a parte da integral que é racional a gente viu com as contas que a gente fez aqui que quando você integra uma função racional você tem três partes se você integra uma função racional você tem uma função racional mais uma parte que envolve log mais as funções inversas trigonométricas o que a gente vai ver amanhã é como calcular isso aqui a parte racional sem precisar de fazer nada dessa contada que foi feita aqui e além disso a gente vai isolar a integral que corresponde à parte transcendente a parte que envolve logs e os arcos tá legal? outra coisa que eu devia falar pra vocês é o seguinte você pode se perguntar poxa realmente vale a pena fazer um esforço tão grande pra aprender a integrar funções racionais afinal é só função racional tem duas respostas pra isso a primeira é que isso aqui se parece bastante em algumas técnicas e algumas coisas que a gente faz com o caso geral de funções elementares e o segundo é que você pode converter integrais por exemplo que só envolvam cossenos e senos pra um problema que é a integração de arcos tangentes tá? tá muito imprensado agora pra gente fazer a conta mas me sobrando tempo amanhã eu explico pra vocês como você faz pra pegar na verdade o que você faz é reparametrizar a circunferência pra quem sabe o que é que eu vou falar tem duas maneiras de você parametrizar a circunferência pega o círculo trigonométrico você pode parametrizar considerando esse ponto aqui como cosseno t cosseno teta seno teto e aí você está usando teto ou você pode usar esse ângulo aqui se você fizer isso você obtém uma parametrização da circunferência em termos o parâmetro aqui passa a ser a tangente do teta sobre 2 então talvez você lembre de as funções trigonométricas se você fez um bom curso de trigonometria você vai lembrar que você pode expressar cossenos e senos em termos das funções da tangente da metade do arco é exatamente isso que está em jogo aqui se você fizer isso você converte uma integral do tipo uma função racional de cossenos e senos desde que ela não envolva teta nem nada mais complicado que isso só senos e cossenos então aquilo você pode escrever cosseno ao quadrado mais seno ao cubo dividido por 5 vezes seno mais 7 vezes cosseno à sétima qualquer coisa desse tipo você converte ela fazendo a substituição do cosseno e do seno em termos da inclinação dessa reta aqui do tangente de teta sobre 2 ela é convertida numa integral de função trigonométrica você integra e aí depois substitui de volta então você consegue de fato calcular integrais mais sofisticadas do que simplesmente funções racionais usando o que a gente vai fazer durante esses cinco dias deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar deixa eu bater o gongo bom, uma coisa que é legal desse curso é que a gente vai a gente começou hoje com Bernoulli em 1700 e pouco mas a gente vai avançar até 1970 e tanto 1980 e tanto que é quando os algoritmos que a gente vai descrever daqui a dois dias ou três dias realmente apareceram então os algoritmos mais recentes são bastante recentes para a matemática pelo menos para a ciência da computação não são muito recentes a ciência da computação tem, sei lá 50 anos mas se você olhar para a matemática a matemática tem um percurso muito maior e os algoritmos que a gente vai ver são relativamente recentes alguns deles foram desenvolvidos para serem implementados diretamente em sistemas de computação algébrica deixa eu fazer uma pesquisa de mercado aqui antes de eu bater o gongo quem já tinha visto tudo isso e já sabia tudo que eu falei aqui hoje uau bom valeu a pena pelo menos a primeira aula quem já trabalhou com um sistema de computação algébrica alguma vez na vida maple matemática axiom maxima opa tem alguns tá alguém dessas pessoas que mexeram com esses sistemas alguém chegou a integrar no sistema calcular um integral no sistema tá bom então eu vou eu vou ver se amanhã ou depois de amanhã eu vou tentar trazer o computador e mostrar pra vocês como o sistema funciona tá a gente vai precisar de olhar pra saber pra poder entender uma parte do que vai ser explicado aqui a gente vai precisar primeiro olhar e ver o que ele retorna como resultado tá bom então a gente faz isso provavelmente na quarta-feira obrigado 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 obrigado